Profissão em Foco, esse é o nome da Feira de Profissões do Liceu Brascubas. O Circulação está aqui presente, vou mostrar para você daqui a pouco os vários cursos do Liceu, cada um representados em uma sala, sempre mostrando novidades do mercado de trabalho. Eu estou aqui com a Sandra Regina, que é diretora pedagógica do Liceu. Como é que é a interação dos alunos e professores com os visitantes que vêm aqui na feira? Bem, é muito bom, porque o aluno tem a oportunidade de passar para os visitantes o aprendizado que ele teve em sala de aula, da teoria para a prática. Então ele fica muito feliz, interagem entre eles mesmos, curso com curso, entendeu? Então, por exemplo, nós temos um curso de eletrônica que não sabe o que a podologia faz e a podologia não sabe o que a mecânica faz. Então, essa interação entre os próprios alunos de cursos variados, isso é muito bom. Eu acho que todos ganham. Olha, e aqui no corredor do Liceu Bras Cubas, o pessoal vem para receber uma massagem e até mesmo para medir a pressão arterial, né? A Nicole vai explicar para a gente, porque isso aqui, na verdade, tem a ver com o curso Segurança do Trabalho. Na verdade, a gente quis fazer um mix da Segurança do Trabalho e Qualidade de Vida, porque a saúde do trabalhador vai transparecer no trabalho dele, na empresa também, não só na casa dele. Então, hoje a gente quis mostrar medir a pressão arterial, calcular o índice de massa corporal. A gente quis mostrar que a qualidade de vida está muito ligada com a segurança. No laboratório de química, os alunos estão fazendo meleca, álcool em gel e ele, aqui é o Eduardo, vai mostrar para a gente como preparar, fazer uma espuma, mais ou menos isso aqui, né? Uma espuma, que é coisa rápida, né? É um poliuretano. Ela é uma espuma bem flexível, é utilizada em para-choques de carro, geladeiras. Atualmente, as firmas estão trocando os metais pela espuma de poliuretano, por ser mais resistente, por trazer maior durabilidade. Você pode mostrar para a gente como é a reação aqui? Isso aqui é a resina de poliuretano. A reação ocorre bem rápido, é feita a temperatura ambiente mesmo. Agora a gente transfere a reação para cá, só observar agora. No laboratório agora de eletrotécnica aqui do liceu, eu estou com o Luiz, que é um dos alunos, e com o professor Carlos. Prepararam o que nessa sala hoje aqui? A gente fez um pouco de instalação residencial, né? E aí está separado, né? Circuito de garagem, circuito de iluminação, circuito geral. Fizemos um pouco de comando também, né? Parte de instalação de motor. Esse aqui, quem fez aqui foi a turma do terceiro ano de eletrotécnica da manhã, né? Então eles têm uma disciplina chamada eletrotécnica aplicada, que eles têm oito aulas por semana, então tem bastante aulas para que eles possam aprender a fazer ligação elétrica residencial, né? Parte de acionamento de motor, comando, semáforo. Aprendi bastante coisa aqui, depois que eu comecei desde o primeiro semestre. Aprendi bastante no estágio também, o curso técnico oferece essa parte do estágio aí, que é uma grande aprendizagem para a gente. Está pronto para o mercado de trabalho, para encarar o mercado de trabalho? Acredito que sim. O Danilo é aluno de eletrotécnica e montou uma ponte muito bacana, que otimiza tempo numa indústria, né? Isso, para a gente diminuir o tempo da operação, desse processo de transporte do material, onde, com dois botões aqui no caso, a gente consegue pegar esse material, fazer o transporte para ele até onde é necessidade, né? E descarregar em caminhões ou em estoque do próprio galpão. Eu estou com o Rafael aqui agora. Tem o campo de futebol, né? Tem o sistema de iluminação, queria que você explicasse como funciona. A gente fez uma iluminação com esse temporizador digital. Ele pode ser programado de segunda a domingo, são 10 programações. Então, vamos supor que o jogo ocorra quarta-feira às 18 horas. Então, a gente predetermina meia hora antes para ele ligar todo o sistema de iluminação e meia hora depois que acabar o jogo ele desliga sozinho também. Esse tipo de comando você pode utilizar também para outras funções. Por exemplo, um sistema de irrigação, que você tem que irrigar de manhã à tarde. Hoje a gente organizou uma palestra sobre liderança para mostrar para o público quanto é importante ter um líder dentro de uma empresa. Às vezes o líder está dentro de cada um de nós. Basta a gente analisar o contexto e achar ele dentro de nós. Hoje nós vamos mostrar, deixar bem claro que a atividade da logística não é apenas o transporte. Embora o transporte seja a atividade mais conhecida, a logística é responsável pela administração de toda a cadeia de valores da empresa. Desde a compra de matéria-prima, recebimento, conferência, armazenagem correta do material, até chegar na expedição e distribuição. Aqui nós estamos demonstrando o curso Solidworks, com a ferramenta Solidworks, que é o sistema paramétrico de mecânica. Ele tem uma referência. Primeiro eu posso desenhar um esboço e transformar esse modelo 2D num modelo 3D. Mecatrônica com o professor Luiz, que vai explicar o que é isso aqui. Bom, esse é um painel que contém dispositivos pneumáticos, que são controlados por ar comprimido, atuadores de ar comprimido, que são controlados por um processo eletrônico. Isso é usado mais em linha de produção, é isso? Em indústria? É, na indústria é utilizado em pacotadeira, controle de esteira, embaladeira, ou seja, qualquer coisa que um engenheiro pensar, né, em termos de controle de movimento, pode ser utilizado. Nós preparamos a diferença dos lucros presumido e real, a diferença dos impostos na hora da empresa efetuar o pagamento, o que regera mais lucro para a empresa ou não. Foi apresentado também o tema sobre abertura de empresa, logo na sequência nós tivemos a formação de preço do produto, analisando as reduções de custos para que a empresa tenha mais lucro, e por último, qual é a melhor tributação. Do curso de eletrônica, eu estou aqui com o professor Laerte, que vai explicar um pouco para a gente alguns sistemas que eles prepararam aqui para os visitantes que vêm ao liceu, né? Aqui tem o que? Tem um circuito que é um contador, né? Isso, aqui é um circuito contador simples, ele conta de 0 até 99, e é um primeiro passo para automatizar processos dentro de uma linha de produção, contagem de pessoas e várias outras situações. Eu vi que aqui tem um robozinho também, né? Isso, é da autoria do professor Cubo e dos alunos aí, que é um projeto robótico controlado por computador. E se você está afim de cuidar dos seus pezinhos, estou aqui com a Leia e com a Milena, que são alunas aqui do Biceu Bras Cubas, e são apaixonadas por pés, né? Explica direito essa história. Apaixonada por pés, a podologia está aí crescendo bastante no mercado, e hoje a gente está aqui para divulgar esse trabalho. Que a gente faz um tratamento específico para os pés, ajuda na calosidade, nas unhas encravadas, no corte correto, né? Mas no bem-estar, porque é quem nos sustenta todos os dias e toda hora. Tem um mural lá fora com cada pé feio, né? Não são feios. Não são feios? Maltratados, é verdade, falou para dar certo. Maltratados, porque o pessoal não conhece. E aí vai no médico e ele arranca aquela unha, tadinhos. Não, tem que vir aqui, a gente cuida direitinho. Então, ó, é só vir aqui no Liceu Bras Cubas com o seu pé maltratado, que as meninas aqui dão jeito, né? Isso, nós fazemos atendimento à tarde, de segunda a quinta. É só vir até aqui e agendar com a gente. Na sala de edificações, estou com o Calil, que vai explicar os tipos de solo. É isso, Calil? Exatamente. Através dessa maquete aqui, a gente tentou representar os tipos de solo da nossa região. Então, aqui nessa primeira camada, a gente tentou representar a rocha. Lençol freático, solo saturado, solo virgem e aqui o solo orgânico. Ao todo, são 11 cursos. Tem para todos gostos e apetidões, né?